Tudo bem Bendy... O que você fez? Oh! Oh! Oh Joey! Oh Joey! Oh Joey! Oh Joey! Ok! O Joey não está ajudando! E agora? Eu digo pra lutarmos para ver quem é o melhor Bendy de todos! Oh! Isso é ridículo Bendy! Sim! Nós todos somos o melhor Bendy! Bem, esse daqui não! Como você se atreve a dizer isso de Bendy? Que vergonha Bendy! E ele só é um pouco diferente! Isso se chama ser defeitor? Vai logo porque você está o demorando tanto! Eu preciso da minha maquiagem! Para! Ai! Desculpa Bendy! Eu deixei o Bendy sozinho com uma lapa de sopa de bacon! Isso é uma ideia terrível Bendy! Eu sei agora! Eu vou te ajudar! Obrigado! Mas primeiro olha isso! Ei Bendy! O que o Pato fala? O que? 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 O que?